O que é que é que é o Brasil? O Brasil é um país que está aqui. Para terminar o Brasil, agora o Brasil é um ano. Para terminar o que é a primeira vez que vai encontrar. Olha só o que vai ter agora o que vai encontrar. Nossa, que salve o teu manchado para mudar o chaminote. Agora tem chave para todo tipo de manutenção. Olha o que bacana! Para você que vai fazendo tudo para o Brasil, a vez que eu vou fazer tudo, tudo em conta, que é muito deposto. de casa, de 150 a 100. Aqui na minha mão mesmo, você vai mostrar a chave neutra, V2, V3, chave Phillips, chave de pedra, chave estrela, chave L, chave de roupa, tem muito mais chave, para chegar na verdade na casa. Só tem que tomar pra dentro. Para a manutenção, o par da roupa, o armário, da mesa, da cadeira, da roupa, da porta, na máquina de gravar, e de costurar. O patrão não acabou, tá bom? Trabalha na assistência técnica, vai pra cá, eu tenho chave pra vir, tem chave pra vir computador, tem chave pra vir o celular, tá gente? chave pra vir o notebook, chave pra vir o relógio, e o chave pra ajustar a perna do ombro. Já leva aí, tá? Gente, esse mesmo kit, agora, na C&C, ou até mesmo na Copa Fé, você vai pagar de 25 a 28 reais, tá bom? Aqui na minha mão, hoje, devido a mega operação, você que tem 10 agora, que era bom, ficou melhor. Mega em barato, lacrado, direto do fabricante. Mega por 10. É muito bom você ter esse kit em casa, tá gente? Ó, mais aqui eu deixo, ó. Mega por 10. Kit de ferramenta. Só 31 a chave da mundial, chave nox. Kit de decisão, tá gente? Se ele parar no braço, a gente desce. O que mais aqui, ó? É muito bom você ter esse kit em casa. Ele vai dar, Quero, ó, ó, ó. Gente, vai ser ok?